Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Playstation 4 Que é como alterar a capa do seu perfil aqui no Playstation, na PSN É, você vai perguntar Jean, capa do perfil, que 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 é isso, que que é isso, é muito simples Você vai vir aqui primeiro pra descobrir o que é, vem aqui em perfil né, como a gente tá sempre acostumado a entrar aqui Clica aqui, beleza, espera um pouquinho, e você tá vendo que carregou esta página do meu perfil, tá ali a última música que eu vi Os troféus que eu tenho ali, o idioma que eu falo ali, tem todas as informações sobre a minha pessoa aqui na Playstation Plus Você pode entrar e olhar aqui, e isso aqui aparece pra todo mundo tá, é como as pessoas te encontram aí na PSN E tá vendo ali, o que eu vou ensinar hoje a você é como personalizar ela, você pode ver que provavelmente a minha tá diferente da sua tá Que a minha tá vermelha, tem a imagem do Ken ali no fundo, geralmente vem sem imagem nenhuma E na cor azul padrão aí do Playstation, tá Então vamos lá, é muito simples pra você alterar isso aqui, deixar a capa do jeito que você quer né, com a sua personalidade Você tem que vir aqui nesse lugar onde eu tô, e clica aqui nos três pontinhos, tá bom Clicou aqui nos três pontinhos, e você vai ter aqui ó, muito simples, alterar imagem de capa Bem tranquilo, bem simples, clica aqui, aí tem aqui ó, você pode alterar a cor de fundo ou a imagem Primeiro vamos alterar a imagem, vamos dar uma olhada aqui Você pode escolher aí, baseado em todas as imagens que você tem no seu Playstation, tá Se você quiser botar aí um pendrive com uma imagem que você quer, você pode fazer isso também, tá É só seguir lá também o nosso tutorial que tem de como botar imagens no Playstation, tá Eu já fiz um tutorial desse aqui no canal, então vá lá, procure, que você vai poder colocar a imagem que você quiser Vamos dar uma olhada aqui, vamos pegar de um jogo da hora, vamos pegar do The Last Guardian The Last Guardian eu acho da hora, vamos ver se tem alguma imagem bonita Não temos imagens bonitas aqui do The Last Guardian Vamos ver do God of War, tem alguma imagem da hora do God of War Ah, vamos ver É, também não tem muita imagem, Antildão, também não tem muita coisa, FIFA nem a pau né Yakuza, vamos ver, Yakuza deve ter umas imagens da hora Vamos ver, tem essa aqui ó, tem essa aqui que eu achei a carta De uma menininha E vamos botar essa imagem aqui, é uma coisa que vem no jogo, ela vem aqui, pode ver, ela me deu a opção E daí a gente pode ó, a gente pode dar um zoom Rapaz ó, tá vendo ó, a gente dá aqui uma movida Pra deixar do jeito que eu bem entender A gente pode dar um zoom maior aqui, pra deixar a menininha bem aparecida E tá aí, a gente faz assim Essa cartinha do Yakuza Aí, beleza, eu acho que aqui tá bom Vamos deixar, vamos deixar a cara dela centralizada Vamos deixar a cara dela centralizada, olha ali Show de bola Beleza, clicamos Aí a gente vai fazer o que? Vai esperar o PlayStation caricar Caigou aqui, tá vendo? E ele te dá uma opção de cores Eu vou ser sincero, é meio ruim Essas opções que ele dá de cores Porque é bem limitado, você tem essas cinco cores E acabou, você não consegue mudar essas cores Então, isso é meio bosta Eu vou ser sincero aqui, PSN esperava mais de você Mas tá aí, você escolhe a cor que mais combinar aqui Vou deixar o vermelho mesmo Acho que fica legal o contraste com o preto E é só isso, você espera Faz o upload E um, dois, três Tcharam! Tá aí, tá aí Essa é a imagem É assim que eu mudei a minha capa Agora, se eu quiser voltar É de novo, eu só vou lá Alterar a imagem de capa Volto aqui E eu vou voltar pra minha Que tava do Ken Aí do Street Fighter V Que eu acho bem da hora Tá aqui o Ken A gente coloca de novo Beleza, faz lá a parada que eu falei pra vocês Pode até dar um zoom aqui Pode deixar o Ken mais da hora Aqui no cantinho Acho que assim fica legal E... Parapachampam Tá ali o Ken Aqui Deu mais cores agora Olha só Ah... Então, será que ele dá cores? Ah, agora Eu não sabia disso, hein Estou aprendendo com vocês aqui também nesse vídeo Ele dá cores, eu acho Baseado na imagem que você tem de fundo Eu acho que ele pega Pelo que eu tô percebendo Ele pega alguns exemplos de cores Que tem no fundo da sua própria imagem, né E coloca Porque pode ver Que o vermelho é diferente do vermelho que tava antes Então é isso que ele faz Que porcaria, hein Playstation Mas tá bom É isso aí Vamos lá Vamos colocar aqui do vermelho que tava antes E pronto A gente espera fazer o upload E... Tcharam Está aí Está personalizado É uma dica meio boba É verdade Mas é legal pra você personalizar Deixar aí a sua página Do jeito que você quiser Pra você se mostrar Aí pras outras pessoas Pra quando seus amigos encontrarem você Você ter aí a sua página Do jeito que você quer Igual a gente faz no Facebook No Twitter Em todas as redes sociais Pra deixar o mais bonitinho possível E com a nossa cara, né Com a nossa personalidade Mas tá aí, pessoal Essa era a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje Bem simples, bem rápida Mas eu espero que tenha ajudado algumas pessoas E que ela seja útil pra vocês, beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joinha maior do pra gente Na divulgação Não esqueça também aí de se inscrever no canal E acompanhar os nossos vídeos E também de seguir as nossas redes sociais Aqui pra você não perder Nem um vídeo E nem uma notícia Que a gente posta aqui no canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Tchau, gente!